Os gajos desviam meio quilo, tu fumas outro meio quilo ali em frente a eles e siga. Como o Michael Jackson, os pontapés do pai, puto para e pensa. Isto é um tipo de merdas que nem sequer encontras. Pontapés na cona da menina, pouca vontas. Agarra e não confrontes, enrola e não pressiones. MCs não curtem rock, mas fumam Rolling Stones, não faças a janeira. Agarra ouro de poderes, como o filho do Tony Carrera. Aplica-te no currículo, marra cada capítulo, cada custo, gastas no curso. Há de ser recíproco doce, como de o Spears, em filmes como o Robert O'Neill. Quando tiver a pasta no cofre, como o Belmiro. A tira e queda, guerra aberta ao desemprego. Tais, cada vez mais velho, morre-se cada vez mais cedo. Punhas e tais, tens que ter o tempero certo. Ser esperto, panto mineiro, como o Valentim Loureiro. Não dê estrela, não dividas a mielas. Agarra ou consigas, notas verdes, como ortigas, pitas noviças. Viúvas, compadecidas, jovens relíças. Noites perdidas, com cardinas, faz render as propinas. Não fazem cantigas, a pobreza e a ignorância são melhores amigas. Aguarda melhores dias, pia fino, como lei. Se tipo faxina no barco, ali se tens que andar aos papéis. Agarra ou puderes, seja vinho ou mulher. De um gordo livre de cheques ou bola nas tabletes. É 10 ou K7 sempre com rendimentos certos. Ser esperto, faz aquilo que te compete. Agarra ou puderes, seja vinho ou mulher. De um gordo livre de cheques ou bola nas tabletes. É 10 ou K7 sempre com rendimentos certos. Ser esperto, faz aquilo que te compete. Agarra ou puderes, tipo namorado fiumento. Não deixes que te enganem neste mundo purigoso. Eu sei que a qualquer hora podes ficar furioso. Muito agarra e não devido, isso é muito misterioso. Agarra ou puderes, pareces o príncipe das mulheres. Montas uma boys band, talvez dures um ano e meio. Pareces sempre a curtir, dias é cheio. Noites a balda, agarra ou puderes, mas não te chamas Ronaldo. Enfrento à situação, mas eu vou dar-te o nome da escana. Agarra ou puderes, como o Carlos e a Diana. Controla seus poderes, como a Camila controla o Carlos. Colociona junto a útil ou agradável, faz o melhor para ti. Procura, sei lá, vai ver a net. Agarra ou puderes, faz aquilo que te compete. I.O.B.M. Agarra ou puderes, como se fosse fatal. É munição para a ambição de aumentar o capital. Tu não, fazem cantigas como ao Carlos Vidal. Fatilás ao patrão, como ao pais do Maral. Diversão, nem uma beca que está-se mal. Fim do mês sobe-te a tensão. Arterial é normal, estando agrestes como Everest. E o guito não cresce nas árvores, nem no jardim da Celeste. Não compres gato por lebre, cuidado com os mi-frances. Mão na carteira, à pala, dou barbatança. Em cada canto, patifes enxercados em tripes. Querem-te ver a despinhares, em chamas como Kikos. Não aceites palpites, nunca andes a rebote. Nunca, não sejas cravo ou abstinado pelos chicotes. Nem tudo o que brilha é ouro, como um lingote. Agarra ou puderes, foge como se estivesses numa coffee shop. Agarra ou puderes, seja vinho ou mulheres, um borde livre de cheques. Roupa lá nas tabletes, já deixes um cassete sempre com rendimentos certos. Seja esperto, faz aquilo que te compete, agarra ou puderes. Eu, é que era o Melinox. Aquilo no meu tempo estava no bailes. Moços, vocês, vocês têm de sair daqui. Têm de reganhar aí essa merda toda que está. É a procurar aí uma alta nova para fazer música. Eu, agora, entregui-te, mas, mesmo assim, vou tentar uma carreirazinha como DJ também. Como dizia o Anicinho. Quem ganhou o Oscar aqui no Mercado da Ribeira? Para mim, o As, melhor ator aqui no Mercado da Ribeira. Pense-me, desculpa, mas vai ser para mim, diga, choro. Pai, choro, se estivés a vir neste momento, vais receber um Oscar, boi. Puxa, foi mais uma valia para o choro dar de fuga. Eu também, não é?